Esse final de semana, sexta e sábado, vai ter feira de botas do Distrito Industrial de Cachoeirinha. Vou mostrar pra vocês alguns modelos pra vocês terem uma ideia, porque eles vão estar pela metade do valor que estão nas lojas normalmente. É a Avenida das Indústrias, 115, Distrito Industrial de Cachoeirinha. Olha ali, vamos virar a câmera, pra gente ter uma ideia dos modelinhos, como que vai funcionar. Ó, por exemplo, esta bota aqui, ela custa R$349,00 na loja normalmente. E ela vai estar lá no Distrito Industrial por R$159,00. Se tu acessar as redes sociais do Dia do Sapato Barato, lá tem posts que tu pode compartilhar nos teus stories e tu vai ter mais um desconto extra. Dia do Sapato Barato. Então assim ó, você vai ter duas chances, sexta e sábado, são só dois dias. Na Avenida das Indústrias, 115, Distrito Industrial de Cachoeirinha. Botas de várias marcas, Ramarim, BBC, Comfortflex, John Hartz. Tudo pela metade do preço que seria na loja. Por exemplo, uma bota de montaria, de sei lá, quase R$400,00 que tá na loja que ela bota ali. Vai estar por R$179,00. Ó, bota de couro legítimo. Todas essas botas vão dar pela metade do valor que seriam na loja normalmente. E ainda vai ter o descontinho pra quem compartilhar os nossos posts nas redes sociais. No Facebook e no Instagram. Dia do Sapato Barato. Endereço, Avenida das Indústrias, 115, Distrito Industrial de Cachoeirinha. A gente tem o nosso site, que manda pra todo o Brasil. Só que a chance de comprar pessoalmente, experimentando, vai ser só esses dois dias. Sexta e sábado, das 10 da manhã até as 18 horas. Olha só, com o turninho, neutro, com o zíper na parte de dentro. É muitas opções, muitos estilos. Ó, tem de pedrinhas lá atrás. Tem montaria. Tem de várias cores. Tudo botas neutras. Numeração. A gente vai ter do 33 até o 39. Lembrando, mais uma vez, que o endereço é Avenida das Indústrias, 115, Distrito Industrial de Cachoeirinha. O horário é das 10 da manhã até as 18 horas, 6 da tarde. E a chance única pra quem quer experimentar as botas, comprar, olhando pessoalmente. Ó, essa montaria vai estar por quanto? De 399 por 179. E ainda vai ter o desconto que tem lá nas redes sociais do Dia do Sapato Barato. Pra quem compartilhar os nossos posts. Chance única. O nosso site vende pra todo o Brasil. Porém, se tu quer olhar pessoalmente, experimentar pessoalmente as botas. Lembrando que o estacionamento vai ser de graça. A entrada vai ser de graça. A chance vai ser essa. Sexta e sábado. Agora. 15 de julho. Olha que linda. Botinha 100% de couro. Neutra. Básica. Pra te usar no dia a dia. Super estilosa. Sexta e sábado. Avenida das Indústrias 115. Distrito Industrial de Cachoeirinha. Espero vocês, tá, gurias? Pra ver mais informações, mais modelos, mais valores. Acesse as redes sociais. Dia do Sapato Barato. Facebook, Instagram, lá tem todas as informações. Só isso.